E olha, a denúncia do Record News contra a Deng de hoje vem da cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Uma telespectadora, que preferiu não se identificar, mandou essas imagens. Elas são de um terreno que fica na rua Francisco Jardim, no bairro Jardim Anchieta. Nesse local, a gente pode ver inúmeros recipientes, como latões, baldes e caixas d'água. Tem até pneu e vaso sanitário, que podem, obviamente, com a chuva, acumular água parada. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Mauá, que até agora não se manifestou. Agora a gente relembra um caso que foi finalmente resolvido, depois que a gente trouxe a denúncia de um telespectador. O Matheus Insley, de Piracicaba, no interior de São Paulo, mandou essas imagens. Não sei se você vai lembrar, na semana passada, dessa caixa d'água gigante, que estavam ali destampadas. O prédio fica na Avenida Luciano Guidotti. Hoje, a Prefeitura de Piracicaba informou que fez a manutenção das caixas d'água. E agora, você pode ver nas imagens que elas estão, de fato, fechadas, impedindo, assim, a proliferação do Aedes Egipto. Ou seja, trabalho resolvido graças à denúncia do Matheus e à agilidade ali da Prefeitura, em ir até o local e resolver. Esse é o nosso objetivo aqui com o quadro da Record News contra a Dengue. Porque os números só crescem. A gente tem a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, que você já pode ver na tela. Casos prováveis já foram registrados mais de 4.766.000, só neste ano. Além disso, pelo menos 2.524 pessoas perderam a vida por causa da doença. Por isso que eu faço convite. Se você tem denúncia sobre focos e dengue, manda pra gente. Se junte a Record News na guerra contra o mosquito. Pra participar, é muito simples. Pega seu celular e manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, que tá aí na tela. É o 011-3300-5555. Só mandar uma mensagem, um oi que seja, que você recebe uma resposta automática. Em seguida, siga os passos. Digite 6 pra escolher a opção Record News contra a Dengue. E a partir daí, mande seu nome, cidade e bairro onde mora. E as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito. A gente aguarda a sua participação. Pra, claro, ajudar a população nessa batalha contra a Dengue. E a partir daí, mande seu celular e mande seu celular e mande seu celular.